E rapaziada, mano, será que vocês acham que eu tô gostando de andar de carro rebaixado? Se liga, mano, olha isso, tá bem baixo, eu tô curtindo demais Mano, o vídeo vai vir bravo, rapaziada, cê é louco Tô gostando demais, isso aqui era fora da minha realidade Mas quem sonha e corre atrás, chega, demora, mas a gente chega, rapaziada, cê é louco Hoje eu tô com meu polão rebaixado, cê é louco, foi muito sonho E muita, muita oração, rapaziada Cê é louco, tô curtindo demais, mano Nunca pensei que eu ia chegar num carro baixo E ter meu próprio carro baixo E o carro dos meus sonhos ainda, cê é louco, mano, sem palavras, rapaziada, cê é louco, pichama Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tô começando mais um vídeo pesado E dessa vez a gente tá aqui, mano, meio afastadinho aqui da City Um lugar bem calmo, mano, bem tranquilão E tô aqui com meu carro, meu polo rebaixado na suspensão a rosca, mano Rapaziada, mano, eu tô curtindo muito Rapaziada, eu confesso pra vocês que eu tô curtindo muito essa suspensão a rosca no meu carro Rapaziada, se liga como que tá de altura Pra vocês terem uma noçãozinha, pra vocês verem como que tá baixo Ele não tá totalmente baixo, mas tá andando numa altura muito top, cara Ele também não tá alto não, rapaziada, se vocês olhar assim, ó, meio de longe Vocês conseguem ter uma noção de como é original e como tá agora, mano O polo tá bem baixo, os pneus tá rente para choque, né Eu não baixei tanto assim pra ficar engolindo o pneu Porque tem muito buraco aqui na minha City, rapaziada Então não compensa muito você tá rebaixando pra deixar engolindo o pneu Mas tá numa altura muito top, mano De verdade, o carro tá chamando demais Tô gostando muito do projeto O projetão tá vindo brabo Mano, pra quem lembra, rapaziada Eu sonhei muito com esse dia aqui Sonhei muito em chegar esse dia Demorou muito Eu falei em muitos e muitos vídeos que eu ia rebaixar o polo Como seria rebaixar o Voyage E finalmente conseguir aí rebaixar o meu polo na suspensão à rosca O carro ele tem muito pra baixar, rapaziada Eu acho que se baixasse mesmo totalmente Eu acho que ele ia engolir essa parte aqui inteira, mano Nossa, cê é louco, hein Imagina, desde aqui do Paralama aqui, ó Pegando essa parte aqui, engolindo tudo essa parte aqui Só ficando essa partinha aqui da roda Cê é louco, ia chamar demais E muitos de vocês devem estar se perguntando E aí, garra, mas você tá gostando de andar com o carro rebaixado? Como tá sendo o seu dia a dia? Você gostou dessa experiência de ter seu próprio carro baixo? Porque, rapaziada, eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio carro rebaixado, cara Eu achei que eu nunca ia chegar Porque era totalmente fora da minha realidade, né Ter um carro desse praticamente, pra falar a verdade pra vocês E rebaixado ainda, né, mano Mas cheguei, consegui chegar E, rapaziada, lembrando, mano Esse lado aqui eu consegui pintar as pinças Do outro lado eu não consegui porque o macaco deu pau, mano Bem na hora que eu ia pintar Mas olha com as pinças pintadas Cê é louco, chama Fih, tá muito top o carro O carro tá muito bravo Se vocês forem ver mesmo Ele tá meio assim, rapaziada Meio inclinado assim pra frente, ó Sabe? Tá inclinadão A traseira tá com dois dedos Na frente tá com um dedo Cara, tá muito top O projetinho saiu Cê tá ficando louco O carro tá muito top, rapaziada E falar pra vocês, cara Que eu estranhei bastante no primeiro dia que eu rebaixei Nessa parte aqui, rapaziada Do chão Pra aqui, pra entrar dentro do carro, sabe? Essa parte aqui, ó Você sai muito perto do chão, rapaziada Vocês não tem noção É muito perto do chão, tá ligado? Parece que você tá no chão Sentado É uma experiência muito top, cara De verdade, rapaziada Se eu usar olhando assim, ó Eu estranhei bastante no dia que eu rebaixei A altura que eu saí do carro assim E pelo teto também, né, mano? Antes com o original O teto era bem alto Assim, eu não conseguia chegar no meio Mas agora Chego tranquilamente, mano De boa Suavinho Então pra vocês verem como que tá abaixo Cara, tô curtindo muito o projeto Bora sair no carro vlog Vamos fazer aquele vídeo É um brabo Mano, essa setinha aqui Lateral aqui Sequencial Ficou da hora pra caramba Vamos ligar a chave aqui Se liga nessa setinha aqui, ó Essa setinha sequencial Mano Brabo, hein, rapaziada Brabo E a gente vai lançar uma sequencial aqui, ó Na retrovisor Tô com esse projeto em mente E vai sair do papel Logo, logo vai sair Vamos ver se esse mês eu consigo fazer Eu consigo comprar Rapaziada, mano Tá vindo um projetinho aqui no retrovisor Da seta sequencial também Vai ficar brabo demais Então acompanha esse projeto, mano Bora sair no carro vlog Vou tá explicando um pouquinho mais pra vocês Sobre como tá sendo aí Se eu tô gostando bastante De andar com o meu carro rebaixado E tudo mais, mano Vamos mostrar um vídeo diferenciado Vamos mostrar a roda rodando ali Pra vocês verem como que tá, mano Tem uma rapaziada ainda perguntando Se eu tô gostando de andar com o meu carro rebaixado Rapaziada Você tá ficando louco Mano, eu tô curtindo demais Chama demais Tô gostando muito O carro tá outra coisa, cara Outra coisa Tá chamando muita atenção Vamos virar aqui Tá chamando demais a atenção, rapaziada Tá chamando muito mesmo Tô gostando demais Pra muitos que estavam com dúvida Se eu tô achando da hora Rapaziada, eu falo pra vocês Que tem lugar que você tem que tomar cuidado Não é todo lugar também Que você vai passar, né Tipo uma lombada de terra Parecendo aqueles quebramolas Tem lugar que você não vai conseguir passar Mas, mano Dá pra ir pra muitos lugares Com ele Nessa altura que eu tô andando Rente para choque Rente para lama Tá ligado? Que nem aqui, ó Tem um quebra-mola aqui, ó Ó, pra vocês verem, rapaziada Tem que ir jogando de ladinho aqui, ó Passando suavinho Tranquilamente E passou, velho Tá ligado? Então não é todo lugar que você consegue entrar Mas eu falo pra vocês que é muito top Essa sensação de andar com o carro rebaixado, rapaziada De verdade mesmo Tô gostando muito Tô achando muito diferenciado O carro fica muito mais confortável Eu não sei te dizer Mas você se sente mais confortável Você se sente mais livre Não sei, rapaziada Eu não sei falar Mas você se sente mais solto Não sei Não sei explicar E vamos colocar a câmera na cabeça E gravando esse carro Vlog Nossa, tá sendo uma sensação muito incrível É... Falar pra vocês, rapaziada Foi fora da realidade Demorou muito Tá ligado? Eu sonhei muito Corri muito Pensei que não ia chegar E... Sabe qual que é o mais top, rapaziada? De tudo É que tipo assim Tá ligado? Deixa eu ver aqui se tá... É que tipo assim Mesmo A gente passando por todo tipo de dificuldade da vida Vindo de família humilde A gente conseguiu chegar, né, mano No polão Rebaixado Eu achei que Não seria tanta realidade assim Né? Eu pensei que o máximo que eu ia conseguir ali Era rebaixar o Voyage Ficar com o Voyage E... Beleza Mas a vida deu um up aí, cara E... Eu falo pra vocês que é persistência E sonho, mano A gente não pode desistir Nunca de sonhar, cara Nunca Que vocês também chegam, cara Demora Demora um pouquinho, rapaziada Eu confesso pra vocês que demora Porque pra mim demorou muito Andei muito a pé Hoje eu ando de carro Mas eu andei muito a pé Hoje eu ando de polão rebaixado Suspensão a rosca Mas eu andei muito, cara Então é da hora Mas... Cara, tô curtindo muito Tô achando muito top É uma sensação muito boa É uma sensação incrível, rapaziada Vou falar pra vocês De verdade Isso é uma sensação incrível Que você vai ter depois que você rebaixar seu carro Deixar ele numa altura top Aí você vai ver o que eu tô falando, mano Conforto que fica Eu não sei Se você se sente mais livre Mais... Mais... Sei lá Mais a vontade dentro do carro Eu não sei de dizer Mas... É uma sensação muito boa E eu tô gostando muito Tô achando muito top É... Essa altura que eu tô, rapaziada Ela tá numa altura boa pra acelerar Pra andar rápido, né Quanto pra andar de boa Então isso que é top também Tá numa altura pra acelerar E pra andar de boa Às vezes que eu quero acelerar aí Dar umas pisadas E eu consigo, cara Tá numa altura da hora aí Gente para a lama Que é uma altura bem top aí Pra você tá andando, né Isso é louco, cara Tô curtindo muito O projetão demorou Mas saiu do papel, cara Isso aqui é da hora, velho Quando você sonha com o bagulho Demora um tempo Mas... O projeto sai do papel Aí, ó Dependendo O lugar que passa Sabe aquelas lombadas Que o carro afunda Até no chão E sobe Não pega Agora eu não vou falar pra você Se você estiver em alta velocidade Passar num lugar daquele ali Que aí dá uma pegada assim Mas... Se você andar suave, cara De boa Passando de boa no quebra-mola E uma coisa que eu percebi também Que acaba economizando bem mais combustível também Você tá andando numa altura Numa altura rente para choque Ante rente para lama Você consegue economizar mais combustível Mais combustível Porque você anda mais tranquilo Mais de boa Acaba... Deixando o carro... Ah, bem mais... Como que eu posso falar, mano? Não acaba... Regaçando muito o carro Porque às vezes o carro tá alto A gente fica acelerando Passando os buracos Então com o carro baixo Você aprende a ter mais cuidado Você fica com mais cuidado Anda com mais cuidado, sabe? Diferente, cara Muito diferente Mas eu tô gostando demais, rapaziada É outra sensação, mano Outra coisa Outra vida, mano Vou falar a verdade pra vocês, mano Outra vida, cara Nunca achei que o carro Ibaixado era tão top assim É um negócio que você pega amor Eu não sei te dizer Por mais que seu carro tá baixo Mas você acorda e olha seu carro No outro dia assim Você fala Putz, meu carro tá alto Vou baixar mais um elo Aí você baixa mais um elo Aí passa uma semana Fala, nossa Meu carro tá muito alto Vou baixar mais um elo Vai baixando Enquanto você não vê seu carro ralando em tudo, mano Você não para, velho É um bagulho louco, tá ligado? Mas é muito top, mano É muito top De verdade mesmo, rapaziada Tô gostando muito Muito louco, mano Muito louco andar com o carro baixo, rapaziada Isso é louco, outra vida Eu vou baixar mais um pouquinho, mano Eu vou deixar Mano, eu acho que eu não vou deixar Nenhum dedo passando De verdade mesmo Eu acho que eu não vou deixar Nenhum dedo, rapaziada Ô, tia Vou baixar aí Em questão de Deixar ele baixo mesmo Mas você é louco, cara Tô curtindo, rapaziada Nossa, muito louco Muito top andar com o carro baixo Chama muito Todo mundo olha Não tem quem não olha, filho Vou falar pra você Tô prendendo os buracos Você tem que passar mais de boa também Uma coisa que você apanha nos primeiros dias É isso, cara Você anda com mais cuidado ainda Mas você apanha um pouquinho De onde você pode Onde dá pra passar Onde não dá Onde pega Onde não pega Então você fica meio assim, sabe? Aí depois que você vê Os lugares que pega Os lugares que não pega Aí você começa a ter mais confiança, mano Na altura que você tá andando Tá ligado? Então é muito top Aí nos primeiros dias também Eu saí aí Dei uma volta longe Pra ver a altura que pegava E a altura que não pegava Onde pegava e onde não pegava Tá ligado? E isso é louco, mano Ela é muito top Fui em vários lugares Fui nos mercados Que eu ia Com o carro alto Pra ver Pra ver qual que era a altura ideal Se eu ia passar Se eu não ia Sabe? Aquele negócio Você fica na mente Você fala Será que eu passo ali? Será que eu não passo? Sabe? Você fica com aquele negócio na cabeça E aí você começa a andar Pra lá Você começa a andar pra cá Aí você fica mais confortável Na altura que o seu carro tá, mano Então é muito top Isso é louco Tô curtindo muito Muito É mais aquele probleminha Que tá ali na suspensão Do lado do passageiro ali Que tá pegando um pouquinho Tá fazendo um barulhinho Meio estranho Mas tirando isso, cara Tá suave Tá de boa Dá pra andar tranquilamente aí Só de boinha E é isso, mano Os tiozão que fica acelerando a gente Também atrás, mano Você tem que andar com cautela, velho Você não pode deixar Se levar por esses caras Que fica acelerando Você atrás não Mas deixa os caras passar Vai de boa Suave Tem uns tiozão Que fica acelerando Xingando aí Eu por trás Ah, mano Tô nem aí não Quer passar Fica bagaçado do carro Passa, tio Olha o tamanho da avenida Aí, olha o tiozão Olha lá Olha o maior cara de mal Tiozão Olha o carro dele Tudo bagaçado Ford K deve ser mais novo Que o meu Polo Ford K deve ser o que? 2018, 2019 Tudo bagaçado Aí é porque Os caras andam bagaçando Passando um buraco ali No maior pau Bagaça Então eu falo pra vocês Aquele negócio de carro também Os caras falam Ah, carro antigo O carro antigo tá mais caro Às vezes não compensa Pegar um carro antigo Por esse preço Por compensa pegar um novo Às vezes você vai pegar um novo Mais bagaçado Do que um carro mais antigo É sempre assim Esses dias eu passei Naquele buraco ali, mano Mas deu uma paulada Aqui no carro Vou falar pra vocês, mano Mas é da hora, rapaziada É muito louco O carro baixo é outra coisa Olha o tiozão Nem olhou pro lado Pra ver se eu tô vindo Se não Outro Ford K Tudo bagaçado Esse cara bagaça muito O carro, mano Você é louco Mas eu tô curtindo muito Rapaziada Então é isso aí Fiquem com Deus Se inscrevam aí no canal Ative o sininho Compartilhem o máximo Que vocês puderem Vai fortalecer demais A gente nessa caminhada Monstra nossa aqui no YouTube E tamo rumo aí A 19 mil inscritos E vamos bater logo, logo Se Deus quiser Tô ralando muito Pra chegar nesse número Tão sonhado aí Dos 19 mil inscritos Tá sendo difícil Nada é fácil nessa vida Mas a gente não pode desistir Né, rapaziada A gente tem que persistir Correr atrás Que a gente chega, cara Pode demorar um pouco Mas chega Deixa o tiozão passar Então é isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado por tudo De coração mesmo Fui mesmo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri